A mãe deixou os filhos nessa creche em Itaparica, Vila Velha, no dia 30 de junho, com a desculpa de que iria viajar naquele fim de semana. Mas só que ela nunca mais voltou. Ela chegou pra uma tia, pra professora, né, que trabalha comigo, e pediu se a tia poderia ficar o final de semana com as crianças pra ela ir a São Paulo. E, assim, pelo WhatsApp ela tinha me falado que ela tinha conhecido alguém, que ela estava noiva, né, que ela estava apaixonada, que ela ia casar. E toda empolgada que ela ia pra São Paulo pra ver um apartamento, e ela falou isso pra funcionária. São três crianças, um casal de gêmeos de cinco anos e um menino de dois. Elas ficaram nove dias sob os cuidados do pessoal da creche. Preocupada, Rosemary entrou em contato com a mãe. E numa gravação de áudio, a mulher diz que estava fora do estado, recebendo uma proposta de trabalho. É oportunidade da minha vida, entendeu? Vai depender do meu futuro, do futuro dos meus filhos. Disse também que ela poderia deixar os filhos dela com uma amiga. Ela falou que não viria, que iria mandar uma amiga dela pegar as crianças, porque ela tinha que arrumar um lugar pras crianças dormirem. Porque ela não ia conseguir chegar aqui, que ela estava fechando o negócio. E eu falei com ela que eu não entregaria, de forma nenhuma. Porque eu nunca entregaria as crianças pra uma pessoa que eu não conheço. Foi aí que ela decidiu localizar o pai, que mora em Aracruz, e entrar em contato com o Conselho Tutelar. Simplesmente o Conselho Tutelar foi até o local, atender a demanda, e conduziu as crianças da creche pra fazer a entrega pro pai. No último dia 8 de julho, o pai das crianças veio até aqui na Delegacia Regional de Vila Velha pra registrar um boletim de ocorrências. Mesmo dia em que o Conselho Tutelar trouxe as crianças até aqui. Essa incrível coincidência acabou gerando um encontro emocionante. Especialmente emocionante porque fazia um ano e meio que o pai não via os filhos. Tentei a busca e a apreensão dos meninos, que eu sabia que estavam em posse dela aí, dos meus filhos. E ela estava usando os meus filhos, né? E graças a essa situação, hoje eu consigo ter eles comigo. O que preocupa agora é que tanto o pai como a dona da creche estariam sendo ameaçados pela mãe. Eu preciso me resguardar. Não só a mim, como a diretora e proprietária da escola.